Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos abordando a terceira parte do livro que trata sobre os processos nos tribunais. Estamos tratando do último instituto, que é a ação recisória, um tipo de ação de competência originária do tribunal. Aliás, competência é o tema que nós vamos tratar na aula de hoje, mas na terceira parte do livro nós já passamos pelos recursos, alguns incidentes processuais. Estamos vendo a última dentre as ações de competência originária do tribunal. Como aparece na tela aí para vocês, vamos hoje ver a competência da ação recisória. O critério para definição de competência. A ação recisória é sempre de competência originária de um tribunal. Define-se a competência para ação recisória conforme o último grau de jurisdição que se pronunciou sobre o mérito da causa, cuja sentença pretende-se rescindir. Se o único exame do mérito deu-se em primeiro grau de jurisdição, porque não houve apelação ou ela não foi conhecida, a competência para a recisória cabe ao tribunal de segundo grau, seja um tribunal de justiça ou tribunal regional federal, conforme a causa tramite na justiça estadual ou na justiça federal. Nos demais casos, a competência para a recisória será do último tribunal que se tiver pronunciado sobre o mérito da causa no processo de origem. Por exemplo, se o acórdão de mérito do tribunal de justiça transitou em julgado porque não houve recurso especial nem recurso extraordinário, ou porque tais recursos não foram conhecidos, a competência para a recisória será do tribunal de justiça. Já se tiver havido e sido conhecido o recurso especial contra tal acórdão do TJ, a recisória deverá voltar-se contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e será de competência desse tribunal. Se tiver havido o recurso extraordinário conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, caberá a este a competência para a recisória. Vejam o que dispõe os artigos 101, inciso 1º, alínea J, e 105, inciso 1º, alínea E, os dois da Constituição Federal. A definição do órgão competente no âmbito interno de cada tribunal é prevista no respectivo regimento interno. Sempre que possível, a relatoria não será atribuída a juiz que tenha participado do julgamento reescendendo, como se extrai da previsão contida no parágrafo único do artigo 971 do CPC. A emenda da inicial e a correção da competência. Como em qualquer outro processo, a incompetência do órgão julgador é defeito corrigível mediante a remessa ao tribunal competente. Assim, não é esse o ponto essencial da regra do artigo 968, em seus parágrafos 5º e 6º. O relevante nessas disposições é a possibilidade de emenda da petição inicial da ação quando ela é inadequadamente proposta. Aliás, e a rigor, mesmo esse aspecto não é mais do que especificação do dever de prevenção judicial e do princípio da instrumentalidade das formas, que impõe ao julgador o dever de dar à parte a oportunidade de correção da petição inicial antes de indeferi-la, como se extrai, inclusive, do artigo 321. Assim, se a ação recisória houver sido indevidamente formulada contra um pronunciamento que foi depois substituído por outro, vejam o efeito substitutivo previsto no artigo 1008, cabe ao tribunal propiciar à parte a possibilidade de emendar a inicial, como se vê do inciso 2º do parágrafo 5º desse artigo 968. Feita a emenda e oportunizado ao réu o contraditório, remete-se o processo ao tribunal competente. Exemplo. O autor formulou a ação recisória contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação no processo de origem. Por isso, propôs a recisória perante esse tribunal. No entanto, no processo de origem, o acórdão da apelação havia sido impugnado por recurso especial, que foi conhecido e desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, que confirmou o acórdão da apelação. Nesse caso, a última decisão sobre o mérito da causa, no processo de origem, foi proferida pelo STJ e não pelo Tribunal de Justiça. Deveria ter sido impugnado na ação recisória o acórdão do STJ, competindo a esse tribunal julgá-la. Então, no processo recisório, cabe ao Tribunal de Justiça dar ao autor a oportunidade de emendar a inicial, a fim de que adapte sua impugnação ao acórdão do STJ. Feita essa emenda, e ouvido o réu, remete-se o processo ao Superior Tribunal de Justiça. O artigo 968, em seu parágrafo 5º, inciso 1º, trata da hipótese de haver sido usada a ação recisória para impugnar-se ato que não faz coisa julgada material, nem impede, nos termos do parágrafo 2º do artigo 966, a repropositura da ação ou o conhecimento do recurso contra a decisão de mérito. Vale dizer, empregou-se a ação recisória em caso em que ela não deveria ser utilizada, mas sim mera ação anulatória ou declaratória de inexistência. Também nessa hipótese, deve ser dada a oportunidade de emenda da inicial, se isso for de fato necessário, com os subsequentes complementos do contraditório e remessa dos autos ao órgão competente. Nesse caso, a competência pode, inclusive, recair sobre o juízo de primeiro grau de jurisdição, por exemplo, na hipótese de decisão proferida em processo, em que desde o início faltava pressuposto de existência. É bastante possível que, de resto, nenhuma emenda da inicial seja necessária nessa hipótese. No mais das vezes, a impugnação formulada sob as vestes de recisória será mais do que suficiente para amparar a anulação comum ou a declaração de inexistência. É desnecessário o formalismo exigir, nesses casos, uma emenda apenas para que formalmente conste da petição inicial um pedido anulatório ou declaratório de inexistência. O pedido recisório já seria suficiente para abranger essas pretensões qualitativamente menores. E nós falamos nos vídeos anteriores sobre a distinção da recisória para a ação anulatória e a declaratória de inexistência remeto aos senhores para os vídeos anteriores, portanto. Legitimidade ativa da ação recisória. Estão legitimados para propor a ação recisória, nos termos do artigo 967, Primeiro lugar, os que foram parte no processo, aqui incluídos os terceiros intervenientes, naquelas hipóteses em que a intervenção gera a condição de parte ou seus sucessores. Segunda hipótese, os terceiros juridicamente interessados, ou seja, os terceiros detentores de interesse jurídico relativamente ao resultado do processo, mas que nele não intervieram. Os parâmetros de aferição do interesse jurídico são os mesmos considerados para intervenção como assistente e para o recurso de terceiro prejudicado. Em terceiro lugar, o Ministério Público, em relação a decisões proferidas nos processos em que sua intervenção era obrigatória e ele não foi ouvido, a linha A do inciso terceiro do artigo 967, bem como nos processos em que a sentença derivou de colusão das partes, a linha B desse inciso terceiro do artigo 967, e ainda em outros casos em que regra especial lhe confira a legitimidade para rescindir julgado de processo que ele não foi parte, nem sua intervenção era obrigatória. Essa é a previsão da linha C do inciso terceiro desse artigo 967. Além disso, obviamente o Ministério Público está legitimado para propor ação rescisória contra decisões proferidas em processos de que ele foi parte. É a previsão do inciso primeiro do 967. Nos processos em que cabe intervenção do Ministério Público, como se vê do artigo 171, se ele já não for parte, deverá proceder-se à sua intimação para intervir como fiscal da ordem jurídica, parágrafo único do artigo 967. Por fim, quarta hipótese de legitimidade, o agente, órgão ou entidade que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Tome-se como exemplo a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que nos processos que vessem sobre matéria incluída em sua competência, A hipótese de legitimidade em questão não se aplica à pessoa que deveria ter sido citada como ré e não foi. Em face dela, a sentença é absolutamente ineficaz. Trata-se de inexistência jurídica, não se formando, portanto, coisa julgada e se dispensando a ação recisória, basta uma ação declaratória de inexistência. Tá certo? Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, porque nós temos diversas peculiaridades processuais e procedimentais para tratar e nós vamos ver todas elas num vídeo separado que nós vamos tratar na próxima aula. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.